A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A FEPAM divulgou ao meio-dia desta sexta-feira um novo parecer de bauneabilidade das praias do Rio Grande do Sul. Em TAPES, a praia do bairro Pontal está imprópria para banho. O relatório aponta o resultado de 3.500 Esqueria Cole por 100 ml de água, valor muito acima do considerado normal. A Praia da Curva, no loteamento PINVEST, junto ao Camping dos Pinheirais, está considerada própria para banho, com o resultado de 63 Esqueria Cole para cada 100 ml de água. O relatório de bauneabilidade da FEPAM não indica a condição de bauneabilidade das outras praias de TAPES. As placas indicativas também geram dúvidas, uma vez que não indicam a condição de banho, mas sim que a praia está em análise. A CIDADE NO BRASIL